O que a gente tem que matar não são as pessoas, não. Aqui só o que precisa morrer é essa onipotência, essa soberania e esse monopólio dos de Cyber. Pois é, né, Miriam? Quem diria que a vida daria as voltas que ela dá, né? Parece até que Deus tá querendo brincar com a gente, né? Você está me dizendo que essa infeliz... E a minha mulher, Sonora. De papel passado. Se tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da-da, Camilão, da-da-da-da-da. O que vocês querem aqui? Eles não são bem-vindos por esse lado. Viva a banda, da-da, Camilão, da-da-da-da. Viva a banda, da-da, Camilão, da-da-da-da. Voltei pra cuidar do que é meu. Hoje, estreia a nova novela das nove, Velho Chico.